3, 2, 1 E bem galera, vocês vão ver mais um vídeo Mudimento aqui Eita, fiz merda 3, 2, 1 E foi o meu vídeo Trazendo um vídeo De um tutorial De como ter o LEGO Racer do seu PC É muito fácil Eu não vou nem Imaginar Primeiro deixa eu abrir meu ópera aqui Eu tava procurando um emulador de 3DS Então Eu vou colocar o site na descrição De qualquer forma Eu coloquei aqui Reis Deixa eu ver se vai aparecer aqui Deixa eu ver se eu estou aqui mesmo É Esse site mesmo Esse aqui que eu vou baixar E vai baixar a ROM do jogo Eu vou deixar esse site aqui na descrição Eu já ensino Você vai baixar a ROM Eu já ensino a baixar a ROM Mas primeiro Aqui nós temos que primeiro baixar o emulador N64 Vai aparecer 4 ROMs Não Eu vou ter que colocar Nintendo 64 Como configurar É bem isso daqui Espera agora Os técnicos Aqui Eu vou deixar também o site do baixo aqui E É só vocês Vocês fazerem o que vocês sabem Qualquer Download Da vida aí Vocês coloquem Todos os Todos os Sei lá O que eu tô falando agora Mas vocês colocam aqui em download Vou ensinar a baixar primeiro aqui Acho que todo mundo sabe baixar no baixo aqui Por favor Vamos combinar aí Todo mundo sabe baixar no baixo aqui É só você clicar em baixar Agora eu não esqueci Eita Problemas graves da gravação né Só acho Bom galera Voltando aqui Eu tive que fazer uma com a boca aqui Vou te download Aqui ó Você tem que download E por que não vai Ah tá Noto bloqueou É Mas tá Vocês entenderam Que quem dá download Então Depois do download Você vai aqui No No seu coisa E vai ter um Project Project 64 aqui Deixa eu abrir ele aqui E vai ficar assim A tela Você vai em arquivo Abrir room E você coloca a pasta No meu no caso é assim O de você vai ser um enrar Não sei Mas O meu é assim E vai ter aqui ó Lego racer zoom Clica Tá rodando aqui ó E se tá escrito no inteiro 64 E já tá rodando Você pode jogar livremente Aí o jogo É o modo completo Ó Deixa eu pular isso aqui primeiro Pular a introdução Ó E ele já tá Funcionando Direito Ele tinha um Lego racer É muito fácil de instalar Eu só não consegui Porque eu tenho um antivírus Ajustando o áudio da música Pra quando eu poder gravar Pra você ver que tá funcionando Os comandos são meio bugadinhos Mas é normal ó Vamos jogar no Não Vamos aqui Vamos só numa Uma corrida normal Aqui mesmo Na Ah e olha Só um aviso Eu passei Eu passei dessa fase aqui Quer dizer Ou dessa Ih eu esqueci O dia que a gente parou Mas Agora fiquem com o vídeo Em que eu vou colocar Mas primeiro Eu só vou mostrar aqui pra vocês Que o meu nome Não funcionou direitinho Ok NRB E mudei no meio da gravação Isso é normal Concei comigo E Eu vou Pra qualquer tela cheia Eu já mostro Mas antes Tá funcionando direitinho FPS do tal Tá normal aqui Pra mim De jogar Ó Vamos ver Tá tudo funcionando Corretamente Não tem problema nenhum Só peço pra vocês Daí na aqui Nesse vídeo Porque eu já ensinei A vocês Como colocar um Lego Racer No seu PC E se você perguntar Combat 4 Pra quem quer baixar Pra quem quer baixar Um monte Vários jogos Na internet De N64 Runs Se você procurar Na internet Você vai achar Muitas runs De jogos N64 Inclusive Jogos Que hoje em dia Vocês dizem Olha É Vai lançar O Killing Stick Pra Xbox One Quer dizer Já lançou né Mas o que eu digo Você falava Vai lançar O Killing Stick Legal 164 Bars Né Você pode achar Um monte De runs De jogos Assim na internet É isso Eu quero dizer Que tem muita coisa Pra vocês fazerem E dê uma travada Porque eu tô gravando Como costume Trava pro lado aqui Então é isso galera Fiquem com O vídeo Ah e uma coisa Apertem ESC Pra deixar a tela cheia Flam Flam Eu não sei falar Eu vou trazer o vídeo Quer dizer É trazendo o vídeo Mas eu voltei com o vídeo Agora De Lego Racers E Vamos agora Coisa Eu gravei sim A Nightmare Atom Não A primeira fase Mas essa daqui É o Essa fase Eu fiz um vídeo Mas Ele ficou muito grande Ah Você acha que ficou Meia hora? Não Uma hora e meia Era essa pista Não Ou mais Eu não lembro Deletei já Eu ficava muito a memória E a gente vai fazer Esse circuito aqui Da floresta Eu tive que pular Me desculpem Eu pulei um aqui Mas ainda tem Ah não Eu tô Calma Ah Desculpa Já passei essa Mas eu acho que Eu vou tentar fazer com vocês Nesse episódio Essa daqui Quer dizer Eu vou fazer um bônus Fazendo todas as pistas Tá Não se preocupe Primeiro a gente vai combinar Em zerar Tá Depois a gente faz Eu vou tentar fazer tudo Num speed aí Pra vocês É Com tudo completo Nós vamos tentar fazer Refazendo todas as pistas Essa vai ser Uma nova série Do canal De Lego Racers E vai Dois Um Go Bitches É Tô manjando Jatos Paraná É louco Esse jogo Primeiro já de cara Aqui Nossa Eu sou muito pro Rapaz Desculpa Por favor Isso agora Mas No tutorial Em que eu coloquei De como marchar No inteiro 64 Tem um É Tem um bug No tela cheia Que aparece Como vocês podem ver Ali atrás Aparece o O fundo Da cutscene Ou da última coisa Que você encerrou No jogo Tem esse pequeno bug Mas Não importa Tipo Só ficar olhando Pra tela E não tem problema Não Não sei como Você tem Esse Qual a tela Igual a minha Eu não sei Dei todas as telas Eu não sei Que que dá Ou se Só era a minha Escreva nos comentários Pra ver quem baixou Aí Mas Primeiro Vamos completar Essa copa Vencendo Descendo Desgranhento Aqui Vai pro lado Isso Uma hora de meia De gravação Foi difícil Antes Mas Agora eu tô só Sai Ah Toma Ah Merda Se eu passar na frente dele Eu vou tomar agora Percebi Vai atirar em mim Vai atirar em mim Só espera Só espera Agora Nossa Eu vou chegar Eu vou chegar primeiro Ah Não Não Passou o cara na minha frente Bem no último segundo Se tiver um negócio Ah não Ah Eu vou chegar em terceiro Bem no final Que desgraça Mas não chegamos Uma posição Uma posição Até que boa O último competidor Foi o Commander Cold Ou o Commander de frio E a próxima pista É aquela Ice Planet Pathway É É tudo a última vez Mas a diferença Dessa daqui É que agora Inverteu E as pistas Só vão As curvas inverteram De um lado Pelo menos a vez Que eu joguei Tava assim É É Tá mesmo Tá de lado Ao contrário Mas não é problema É isso Aqui ó Eu deixei ali Não sei por que Ninguém passa Pra esse caminho Pra esse caminho Eita Verde aqui no meio Ai valeu Beleza Segundo place I'm down Gonna feel The right place So yeah We're coming down Ah merda Listo Pega pra trás Espero ter Feito alguém girar ali Ah merda Ah deixa eu estar aqui no caminho Que atrapalha os inimigos Até aqui Atrapalha bem os inimigos Não sei se eu posso falar assim Estamos no último lap Ih Tô vendo que no final Vai acontecer coisa Só espera Com a minha sorte Entre aspas Que eu tô tendo hoje De perder bem no final Mas tá É assim que se aprende Partiu subir aqui em cima Ah pra eu não cheguei Fiquei lá na frente Vamos correr Vamos ver como é que tem Os competidores lá no minimapa Pra quem ainda não percebeu Que tem o minimapa Aqui É lá embaixo Né Eu não sei se vocês não perceberam ainda Mas E pra quem se perguntou Por que tem duas Duas coisas Dois vídeos em um O vídeo passado foi dois em um Pra quem não percebeu É ó De novo Só inverteu o mapa E eu já vi por ali É aqui A passagem secreta Cri 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 Tá vendo Ninguém ligou pra passagem secreta Magoia galera Magoia Até eu detectei pelo jogo Tá vendo Esse poder do joguinho Só pegando a passagem Pra vocês não pegarem turbo Né Sabe como é Recalque passando longe Toda hora Só que ele é muito lerdo aqui Ah Cheguei em terceiro Que raiva jovem Ah merda Quase Ah Mai Não Agora eu me irritei Nossa Mas está fácil Está aqui É só eu Pegar uma peça branca Ah E uma verde também Se você ainda não percebeu Né É Agora eu vou sacrificar por tudo Pra uma Verde Ou branca Ah Mas que desgraça Hein Poxa Magoia Magoia Hein Jogo Magoia Caraca Moleque Ah Acabou Eu não tava Atenção Pede Eu acho Nossa Por um ponto Nossa Pessoal Fica muito bem Na próxima Turbo Island Nossa Essa é só Eu sou profissional Desculpa Aí Bele Tô dando uma Tra passeada De boa Aqui É Eu já tô profissional Nesse mapa Aqui Você acha que não Né Ah Você achou que não Ai Tu vai pra outra Para eu mesmo Ninguém quer saber De ti Ai Tu quer Ai Tá bom Desculpa Vamos aqui Desculpa Eu acho que eu tô Um pouquinho Na frente De vocês Né Acho que essa pista É só pouco profissional Sabe Tô dando aula Rapaz Eu não vou pro latário Que tem aqui Porque eu não sei Onde é que é Pô Cheiro de queimado Se eu tiver Se eu grito Tá pegando fogo Bicho Gostei de queimado Pelou fogo Em algum lugar Aqui Tinha que pegar fogo Enquanto eu gravava Espera Eu não vou editar Esse vídeo Para não zoar Porque Eu não sei Eu não quero Zoar com esse tipo De vídeo Ai Que merda Esse merda Filho da mãe Me ferei Olha a pressão Olha a pressão Sempre em segundo lugar Os flechas do anabal A felicidade é muito grande Aê garoto Nossa Esse cara aí Principalmente era mais legal Esse da imagem Eu tenho que derrotar Eu quero a roupa desse vândalo Eu lembro que eu tinha ela Nossa Era muito massa Cut City Olá Você acha que pode derrotar Um veterano Piloto como eu Quero ver você tentar Tá bom Lembrando Segunda pista Se eu perder Uma vez Tipo Eu tenho Três tentativas Se eu perder Três Eu paro de gravar Nessa copa Neste vídeo E essa pista Eu já sou profissional Um pouco também Não totalmente profissional Mais um pouco Arma grande É que isso